Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia recheado de aprendizado? Vamos lá! Mas antes, eu convido vocês a ficarem de pé, juntarem as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Que Papai do Céu nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá iniciar nossa rotina. Vocês sabiam que hoje nós estamos entrando em um novo mês? Hoje nós estamos entrando no mês de outubro, não mais em setembro. Vejam só, agora estamos entrando no mês de outubro. E hoje é dia 1º, ó, dia 1º, vamos marcar aqui o número 1, do mês de outubro do ano de 2021. E nós estamos em uma sexta-feira. Isso mesmo! Vamos cantar a canção do dia? Cantamos alegres a canção do dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Hoje é? Fala aí, que dia é hoje? Isso, sexta-feira. E vocês já observaram como está o tempo nessa sexta-feira? Sim? Respondam aí para a tia Darlene. O tempo hoje, ele está chuvoso? Está caindo aquela chuva gostosa? Ou será que o tempo hoje, ele está nublado? E aí, será que o tempo está nublado? Ainda temos outra opção. Será que o tempo hoje está ensolarado? Será que o solzinho está brilhando lá no céu? E aí? Então, para vocês conferirem, é só se aproximar da porta ou da janela da casinha de vocês. Combinado? Então, vamos cantar a musiquinha? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu E para nós cantarmos Mais um pouquinho Eu trouxe aqui a caixa musical E vou sortear uma figura, certo? E vejam só o que saiu aqui Uma casa E vocês conhecem alguma musiquinha com a palavrinha casa E aí? E aí, que tem a palavrinha casa Tia Darley vai ensinar uma musiquinha para vocês, certo? Então, vamos prestar atenção e gesticular Assim como Tia Darley vai fazer Todo mundo assim Vamos fazer o telhado da casinha Vamos lá? Era uma casa Bem fechada Era uma casa Bem fechada Abre a janelinha Deixe o sol entrar Abre a janelinha Deixe o sol entrar Deixe o sol entrar Perto da casa Tem uma árvore Perto da casa Tem uma árvore E os passarinhos Pousam nela sim E os passarinhos Pousam nela sim Gostaram dessa musiquinha? Que legal, hein? E agora que nós já cantamos Já conversamos com o papai do céu Já descobrimos que dia é hoje E também já observamos o tempo Nós vamos entrar no tema Da aulinha de hoje Então, todo mundo Prestando bastante atenção E nessa aulinha Nós vamos revisar As letrinhas Que nós aprendemos Essa semana Vamos iniciar aqui Com a letra Quem lembra o nome dessa letrinha? R Isso mesmo Letra R E Tia Darley trouxe aqui A letra R No cartaz Contendo os quatro tipos de escritas Letra R De imprensa Maiúscula e minúscula E a letra R Cursiva Maiúscula e minúscula A letra R Ela possui dois sons Vocês lembram? Então, o primeiro sonzinho É o sonzinho R O segundo sonzinho É o sonzinho R Entenderam? Então, mais uma vez Vamos falar o nomezinho Dessa letrinha R Vamos colocar o cartaz Da letra R Aqui Na lousa E a letra R Ela também possui Uma família silábica Ela não gosta De ficar sozinha Não Mas Para formar A sua família silábica Nós precisamos Convidar As nossas amiguinhas As vogais Mas Quem aí lembra Quais são as vogais Vamos falar o nomezinho De cada uma delas Vamos lá A E I O U Então, nós temos Cinco vogais Certo? Vou convidar aqui A vogalzinha A E a letra R Vai segurar Na mãozinha Da vogal A Então, nós vamos formar A sílaba Rá Vamos repetir Rá Letra R Segurando Na mãozinha Da vogal E E aí Que sílaba Nós vamos formar? Faça uma leiturinha Para a tia Darley Isso Ré Letra R Letra R Segurando Na mãozinha Da vogal I I Ri Letra R Segurando Na mãozinha Da vogal O E aí Que sílaba Nós vamos formar? Ró Letra R Letra R Segurando Na mãozinha Do Rú Então, a família Silábica Da letra R Vai ficar assim Repitam com o tia Rá Ré Ri Ró Rú Rú Agora Eu trouxe aqui O cartaz Da letra Quem é que lembra O nomezinho Dessa letra? Isso Essa é a letra S E ela está aqui Também Nos seus quatro Tipos de escritas A letra S De imprensa Maiúscula E minúscula E a letra S Cussiva Maiúscula E minúscula A letra S Ela possui um som Vamos relembrar O somzinho Vamos lá O nome dela É S E o seu som S Vamos colocar A letra S Aqui também Bem pertinho Da letra R A letra S Ela também Possui uma família Silábica Ela não gosta De ficar sozinha Não E para formar E para formar A sua família Ela também Precisa Das vogais Então Vamos convidar As vogais E vamos fazer A leitura Das sílabas Que vão se formar Então Letra S Segurando Na mãozinha Da vogal A E aí Que sílaba Nós vamos formar? Sa Isso mesmo Letra S Segurando Na mãozinha Da vogal E E aí Façam a leitura Para a tia Darling Isso Si Letra S Segurando Na mão Da vogal O Nós vamos Vamos pronunciar O sonzinho Que as letras Possui Vamos lá Sol Sol Letra S Segurando Na mãozinha Do U Vamos lá Su Su E agora Que nós já Relembramos As famílias Silábicas Das letras S E R Nós vamos Observar Aqui Essas Palavrinhas Certo? Vamos fazer A leiturinha Dessas Palavrinhas Então Aqui Eu tenho A letra R E aqui Eu tenho Uma palavrinha Certo? Que a letra Inicial Também É a letra R Então Vamos lá Fazer A leiturinha Dessa Palavra Vamos lá R 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 Rato E o ratinho Está aqui Também Agora Vamos fazer A leiturinha Dessa Palavrinha Aqui Dessa Palavra Que se Inicia Com a letra S Vamos lá S S Pó S S S S Então Aqui Nós temos A palavra Sapo E aqui Também Nós temos A imagem Do sapinho Então Eu tenho Certeza Que vocês Participaram Direitinho Da aula Muito bem Palmas para vocês! Agora, convida aí a mamãe, o papai, o responsável que está aí com você, que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, tudo bem? Hoje na aulinha, revisamos as letras R e S, certo? Relembramos o sonzinho de cada uma, relembramos também a sua família silábica. Eu tenho certeza que as crianças interagiram e participaram direitinho. E para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Então, eu peço que os senhores leiam essas atividades, observem se as crianças estão com alguma dúvida, certo? É muito importante o apoio dos senhores no momento em que as crianças vão praticar tudo o que aprenderam. Porque eu tenho certeza que vão surgir algumas dúvidas e é necessário a presença dos senhores para retirar essas dúvidas. Então, muito obrigada pela parceria. E essa foi a aula, espero que as crianças tenham gostado, espero que elas tenham participado e aprendido. E, ó, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau!